Salve aí galera, beleza? No vídeo passado eu comprei umas flechinhas lá no porcão e tem uns moleque ali na rua, vou levar lá pra eles, beleza? Vamos ver eles testando a flechinha pra ver se eles vão gostar ou não Aqui a flechinha Trouxe uma de cada desenho Se não me engano eu já dei uma pro Mike também Olha ali, uns pipinhos ali, uns peixinhos Porque a molecada gosta de flechinha Os moleque tá ali, ó Mike, parece que já colocou a dele no alto Eu vou dar uma pra cada um Vou ficar com uma pra mim Tem quatro flechinhas aqui É flechinha murchadeira? Flechinha murchadeira? Barulhento, hein? Ficou top Ficou top E cadê o relo? Olha lá, lá em cima, lá no morro Aí, ó, uma flechinha pra cada um aí Uma pra você, amiguinho E a minha, cadê? Passou no outro Escolhei um aí, escolhei um aí Ô, Roberto, eu comprei o plástico e pico Certo? Ô, os caras pegou Roberto, os caras descarregam até lá no morro Ele passei de lado Vum, os dois na mão Aí eu cortei aquele dali primeiro Aí o roxinho foi e aparou Descarrega lá no morro Eu só passei no alemão, hein? Passou no alemão? Mike, vai pro relo? Mike, vai pro relo? Flechinha pra todo mundo aí? É nóis, é nóis Agora Ó, vou gravar, pera Vai Mike e a flechinha Vamos ver se ele vai tomar Acho que ele vai tomar Mike, toma, será? Toma nada Aqui tá chocando Ele não deixou espaço na flechinha Eu acho que você vai tomar Do cara tá a pensa Sério? Aham Então vai, vai, joga assim, Mike Volta pro lado do pipo agora Esse Mike tá com medo Não, não deixou espaço Acho que ele vai passar aí, puxando Vai, Mike, por baixo Ele vai por baixo então, Mike Já com o dedo de tapete Na hora que ele puxar Você vai tomar mesmo Do mesmo jeito Sabe nada Acho que o Mike tá com medo Cadê os peixinhos que você estava aí no alto? O meu enroscou lá na ave Porque eu cortei um ali na mão E enroscou, travou ali Aí eu tomei relo Aí estourou e o prato morreu Nada mais linda isso aí, Mike Mas só não sei como tomei, Rob Meu Deus, o Mike chocando Vai, Mike, agora vai, vai Olha lá, o Mike Que enrola feio, parça Arruma Já tava enroscado na verdade, né? Eu não sabia que tava lá Aí E agora O Mike deu a rabiola ali E cortou ainda Você acredita? Ô, Brad Fui na frente, Brad Fui na mão Mas por que que juntou Essa rabiola aí na frente? Vou, Lopes Mostra A árvore da espirma A árvore da espirma Tá estourada Falei Que cheira isso aí É o que é Hello Ó, os caras foram atrás de seu pipa lá Olha lá, pegaram só a linha lá Cheia, ó Alemão, alemão, alemão Ah Não puxa não, velho Vocês é ruim, hein Eu vou arrumar a flechinha pra mim Tem rabiola aqui, tem rabiola aqui, ó Tu aparei lá, ó Antes eu fui embora Antes eu fui embora Antes o fleck ergueu É, Roberto, quero ir embora o pipão Eu tomei Você tomou? Caramba, ainda deu pipa ainda Já tava de noite já praticamente Eu tenho que quebrar um pedaço aí Olha o tamanho da rabiola que tava no pipa, galera Que eu cortei a rabiola pra filé e cortei o pipa aí Trouxe a rabiola O que que tem? Só enrolar, dá um nó e enrolar Eu tô enrolando aqui Põe aí, põe aí Olha, não tinha nem no nosso, meu nylon Perdeu a chilena todinha Perdeu Ô, Roberto, tá muito levinho aqui O que? Aquela flechinha lá Assim mesmo, pô Não tem nada de uma aqui Só a rabiola É Só esse tamanho já tá bom Ih, foi no nazinho Mas acho que foi lá em cima ainda Você tinha rolado muito chileno ou não? Não, não, não Foi daqui no carro lá em cima Não foi pra mim Foi daqui lá não, não Eita porra Foi Nem rolei tudo que ele não se enrola Cadê? Vai soltar não? Eu acho que foi até Não vou soltar a flechinha Dá pro Marquinhos Tem uma rabiola aqui, ó Corta Carioquinha Aqui tá bom, ó Desse tamanho, assim, ó A Yasmin pegou lá Seu pipa Ah não, cadê? Ela até gritou Hello Hello Nem cortou Olha lá Pegue outro chocadeiro É, ela bota no alto Chocadeira Vai, Medigo Solta a descarrega a linha Que nem o Ney, Medigo Vou pegar a minha linha Presta, calma aí Descarrega, Presta Descarrega Eu queria a linha lisa Tira aí Não é chicote, né não? É Tirei o chicote Por que? Tem que deixar, pô Tu coloca um pouco de cheiro Não é nada Mas eu tô assim Deixou uma informação Deixar Pra o bagulho desligitar Vamos, faz um barulhinho aí Pra mim ver Como é que fica Quer flechinha? Essa flechinha só é barulhenta 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 A gente vai soltar a minha Nossa, aquele cheiro O que aconteceu com essa rabiola aí? Tá maior rabiolão da hora Oi Vai, Matinho Vai, Matinho Tá bom, tá bom Matinho, fazendo a tirante flechinha Rasgando a flechinha com a pedra Era tijolo Na maldade Molhou a linha Passando um buraquinho agora Mas é maior difícil Porque o plástico Fica todo Se você tivesse pegado No pauzinho Você furava de boa Tá com a encerração hoje? Tá com o cara não, hein? Só não chupa Eu falo que quem faz o pipa é o pipê Vocês não acreditam? Vocês não acreditam Olha aí Não Não Acredita ontem Tava muito louco Estoura não é a linha, Robert? Estoura nada Você tá com o nar não, pô? Estoura nada Estoura não Acho que a linha chilena vai estourar Só sendo amarrada direito Aqui, Roberto Passeia Tô filmando, tô filmando Mostra aí Como é que faz esse tirante Ele não toma banho, caramba Ele disse que o pai dele Todo dia joga rato ali É aqui, ó Tem certeza Tem rato aqui no lixo Lá algum rato? Nossa Pera aqui Mostra aqui Como é que faz esse tirante Passa aqui Depois vai A gente não sabe fazer tirante ainda Passa do outro lado Dá um nozinho Linha pôde? Não, linha pôde não Você que... Não, para Puxou tanto que... Eita Tanto? Não sei que tanto é esse seu Uma força do caramba Segunda vez Não é, Pedrinha? Essa linha tá com trinca É aquela que eu peguei Da madeirinha ali Eu cheguei O negócio quebrou Tudo aí já Amarra aí E depois Pronto Agora não quebra não Tá bom já Só amarrar aí nesse espaço Nossa Pode deixar Pode deixar Confia Tem pouco cabelo aqui não É isso tudo É não Tem Tá e agora Como é que você vai Fazer aí Eu faço bem em cima Para ficar bem coisado Pera aí Mede de novo Mede de novo Que medida é essa aí É eu fiz assim Pra quê? Para ver se está na altura do furo Coloca lá de novo Quanto dedo aí? Deixa eu ver De novo Só para me fazer a capa do vídeo Pronto Aí cinco dedos Já era Aqui ó Vai ter o que a criança Que fez castilhano Que você deixou onde? Aí Eu É Lisa? Não Cara Quebrou o carretel Como que ele quebrou isso aí? Pisa lá em cima Nem eu sei Joga na chilena já Mequim Tá roca? É uma roca Uma roca É Roca chilena De mil jardas Acho que tem dois A três carretel lá dentro O Albert 500 Vazio Me dê Falou Cortou que eu nem vi Caramba Melhor abaixar Eu dei meu flechinho Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não É dali na frente Corta ali na mão Não Sim Você que atrapalhou Falei que a flechinha ia ficar top Dá uma garabitola Então vai abaixar Só puxar Puxa e vai pro relo Com quem? Puxando com quem? Puxando com quem? Puxando com quem? Puxando picando Então Todo de lado Deixa o carretel no chão Pra você ver Deixa o carretel no chão Não Você é pra cá É só Tu vai ser aqui Você controla E eu só Libero a linha Vai Vai Guarda aí Descendo aí Pra não ter o melhor Pintura da região A pessoa Batalha A paz Tirada Quem foi Contra aqui os dois Na mão Aí Eu Subiu Ele quer ficar da hora Se não Sabe Esse aí é o Gé Gé vida boa Gé vida boa Maior pipeiro da Lopes Carretelzinho Se quiser comprar um carreteiro Esse aqui Primeiro link da descrição Linhas 14 Não Mais um pouquinho Isso aí Tá um pouco Pode pô Pouco Pouco Aí você quer entrar Mais longe Não dá Linhas 14 Primeiro link Primeiro link da descrição Tem de mil Tem de quinhentos Tem de três mil Vem embora Vem embora Não cortou E aparou E bolou Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Pega lá Segura aí Aí testa aí Aí testa aí Pra ver se a flechinha Ficou boa Pega a sua Medina Pega a sua Molhou pra amarrar Conferiu Olha as ideias Não corta pode Pode nada Parceiro Se você tomar Reco Tá soltando junto com a gente Deixa os caras Erguer lá em cima Barulhento Você disse flechinha Vem com a barriguinha Já Eu já Então Léo Flechão 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 Léo Vai Erguer aí Deu Fez barriguinha nela Tem que vergar Se não envergar Fica lixeira Então Léo Flechão Tem que vergar Não Quero cortar um Vou cortar aqui Os caras dos pipão Lá Eles erguem mesmo Bora Bora Cadê Vamos Erguer 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 Ela vai Enrola o seu Maikin Vamos envergar Pra ver se fica melhor Vai Pedrinho Quero ver Se a sua sobe Vai Pedrinho Ixi Nem deixou espaço Pedrinho E deixou o estirante Lá no meio Ainda Está um lixo Pode arrumar Pedrinho está um lixo Está nem desmicando Estilante Estilante Toma relo para o fio Toma relo para o fio Ai Peraí Aqui Também Ó Isso aqui é um troco Só um giro Eu não consigo girar Meu dedo está machucado Eita Aí No alto Ninguém nem vê isso aí não Duas giradas Aqui Vai nada Pode confiar Ela está muito quadradona Não está nem desmicando Confia Confia Roda a varetinha Roda a varetinha Abaixa a lixeira Aí Medigo Dá mais espaço Nessa Rabiola Bora Ergue aí Tem que pular o fio Aí Não está desmicando Melhor não Agora está indo Vamos ver se vai ficar melhor Ficou pior Para Para Olha Estou até desmicando Agora Sem vergonha Ou não Precisou Enverguei Ó Dá para dar lagada Vai de novo Vai Ficou bom Ficou bom Falei Eu nunca faço Não Mas tem que saber Arrumar Quem faz o pipo É o pipeiro Se você não souber Arrumar o pipo Porque seus pipos Ficam lixeira Não Pipo eu sei Peixinho Faz isso no peixinho Para você ver Se não rasga Não No peixinho não dá Só flechinha que dá Colocou um pouco A rabiola Para mim Tá bom A rabiola Oi Arrumando Vou arrumar Para você Mindinho Flechinha no pica-pau Aqui É nóis galera Vou arrumar aqui A flechinha aqui E depois eu volto Tamo junto Ó o negócio De girar É aqui Tá vendo Aqui Tá saindo pra fora Aí você gira Aqui Olha assim Tá vendo Ó Tá vendo Girando pra dentro Viu Aí agora sim Tá certinho Tá vendo Ela não fica Pensa nem nada Tá vendo Tá bom Vamos embora Vamos embora É nóis É nóis Fui Fui Deixa eu arrumar O peixinho aqui É nóis